Há quem lhe chame arte, mas eu acho que a arte tem uma componente artística, mais artística, são peças mais elaboradas, às vezes mais viradas para o... mais com a função decorativa. O artesanato surgiu muito com base na necessidade de resolver situações práticas da vida. O exemplo da cadeira, surgiu pela necessidade da pessoa se sentar. Agora, quando uma pessoa começa a tentar descobrir outras peças, aí pronto, aí já entra um bocadinho a parte artística, porque já há um bocado, já há criação, que é o caso, pois, já podemos chamar ele. Está pronto.